Ai! Nossa, o que que aconteceu comigo, galera? Cês viram? Eu mal comecei o vídeo e o Carnage já entrou no meu corpo e me transformou no novo hospedeiro! Nossa! Caraca, fiquei gigante agora! O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus! Porquinho, eu vou te devorar, cara! Eu acho que chegou a grande hora! Que isso, cara? Calma, cara! Esse porquinho não tem nada a ver com isso, não, rapaz! Ah, se bem que, pera aí, analisando aqui, galera, talvez um porquinho fatiado deve ficar gostosinho! Calma aí, segura ele, cara! Esse porquinho é meu, cara! Perdeu o porco! Perdeu o porco e o bifão aqui, porque eu piquei o bife só em um pedaço! Tá vendo? Se eu comesse ele inteiro, eu ia comer todo aquilo de carne! Agora olha o tantinho de carne que sobrou só! Ó, pera aí, pera aí! Essa voz... Destransforma aí, cara! Rapidão! Não posso! Ah, você não pode? É minha identidade secreta, cara! Não tem como! Cara, ou você se transforma, ou a gente vai sair numa briga aqui entre Venom e Carnage, você tá entendendo? Você sabe quem ganhou no último filme, né, rapaz? Não tem problema, rapaz! Você não sabe que existe filme 2, não, rapaz! O 3, o 4, o 5! Ó, ó, ó! Tirei o daqui! Ó, 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 ó! Para! Para! Tá bom, eu vou te soltar! É, eu avisei que eu ia te soltar, né? Cara, na moral, mano! Na moral, velho! Olha aqui pra cima, mano! O cara caiu, velho! Meu Deus do céu, filho! Pelo amor de Deus! Calma aí, eu tô subindo aí, filho! Meu Deus do céu, galera! Quem? Você sabia já que era eu, filho! Você não precisava me ter acabado comigo, não, velho! É claro que eu precisava, rapaz! Para mostrar aqui quem é que manda nesse negócio aqui, tá bom? Mas peraí, Dona, deixa eu ver se eu entendi! Se você virou o Venom hoje aqui, meu parceiro, eu virei o Carnage! Por que que nós dois tá brigando aqui, filho? Eu sei que um é pai do simbiondo outro aqui, mas, assim, a gente tá preso, né, cara? O que que tá acontecendo? Muito bem, cara! Aparentemente, estamos presos em uma garrafa, mano! Tipo, uma garrafa de simbionde, tá ligado? E lá pra frente, cara, a cada nível que a gente vai passando, tem a possibilidade de ter um Homem-Aranha na garrafa! Ah, então eu já entendi, galera! Meio que assim, pra quem não tá entendendo, galera, tanto o Venom como também o Carnage, que eu sou esse carinha aqui! Ah, vermelhão aqui, meu parceiro! Somos simbiondes! E os simbiondes não vão muito com a cara do Homem-Aranha, né? Ou seja, a gente precisa meio que acabar com eles pra mostrar quem é que manda aqui, não é não? Exatamente, cara! Vai, vamos logo, vai, vai, vai! Eu preciso que você me solte, né, maluco? Meu Deus do céu, galera! Tá, tudo bem, mano! Ô, que que é isso? A primeira garrafa já tem um Homem-Aranha aqui que eu nunca vi, não, filho! Que isso? Olha, o que é isso, cara? Espera aí, ele tá... É um Homem-Aranha meio que... Amarelo? Mano, eu não faço ideia do que seja ele, velho! Fih, eu sou assim de uma coisa aqui, ó... Eu vou usar todos os meus pentáculos! Deus, que maluco! Pra acabar com ele, meu parceiro! Já era, filho, já era, filho! Vou acabar com ele aqui pra mostrar quem é que manda aqui, filho! Meu Deus do céu, toma, 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 meu parceiro, toma! A gente precisava investigar ele, mas tudo bem, né? Não vai ter jeito! Nós investiga os outros! Nós investiga os outros aqui, filho! Porque, ó, você tá ligado que eu... Meu Deus do céu, eu te transformei sem querer! Não, não, faz isso, cara! Ele vai ver as identidades, ele vai falar pros outros! Cara, ainda bem que você derrotou com ele, cara! O que se ele vesse a minha identidade aqui, ó? Tá bom que eu sou bonitão! Olha aí, filho, eu sou bonitaço, tá ligado? Ele viu, cara, ele viu e você merece morrer, cara! Cara, não me mate, cara! Eu falaria a senha secreta, cara! O cara me derrotou, velho! Que filantra, velho! Mas calma aí, filho! Não se preocupe, eu consigo voltar rapidão aqui, filho! Eu sou o melhor usuário de tentáculos aqui simbionticos, sou eu, meu parceiro! Ô, peraí, agora que eu vi! Você tem quantos tentáculos? Três? Eu só... Não, eu não quero falar sobre isso! Mano, olha... Não, 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 agora é sério! Olha quantos que eu tenho! Sim, eu não quero falar sobre isso, cara! Só simbionticos é bem mais poderosos usando tentáculos! Mano, eu tenho seis tentáculos, meu parceiro! Que isso! É muito poder pra um homem só, rapaz! Sabe o que significa? Não! Olha aqui, eu tô segurando você! Ah, velho! Por que que eu fiquei... Tá vendo, seu besta! Peraí, vai, pode me derrotar aí, mano! Meu Deus do céu, galera! Que complicação, velho! Que complicação! Tudo bem, mano! Ó, a gente já tem que lidar com os Homem-Aranha aqui, ainda a gente fica brigando entre você, Fih, meu Deus do céu! É verdade, mas não! Você tentou me derrubar na maldade, cara! Eu tava te segurando normal! Tentou, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, mano! Peraí, 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 Fih, peraí! O que foi? É o outro Homem-Aranha que tá aqui na frente! Na verdade, uma Homem-Aranha! Peraí, peraí! A gente vai investigar ela, galera, tá? Vamos seguir aqui a rota certinha aqui da próxima garrafa, né? Ela não sabe que eu sou um simbiôntico! Não sabe que eu sou um simbiôntico! Peraí, 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 peraí! Pai Noel, então ele não costuma cair, assim, descer mesmo da ladeira, entendeu? Não se preocupe! Cara, ela não tá me dando nem bola! Já era, cara! Já era, cara! Você se transformou na frente dela, cara! Ela já entendeu, peguei ela! Meu Deus do céu, velho! Tá, tudo bem! Ela desgrudou! Ela desgrudou, Fih! Mas relaxa, Fih! A minha simbiôntica é tão boa que eu consigo gerar aqui um machado Extreme Hills aqui, ó! Que acaba com ela, meu parceiro! Olha o machadão que eu consigo fazer aqui, ó! Aliás, peraí, você consegue fazer alguma coisa com seu simbiôntico? Claro que eu consigo! Olha aqui, quer ver? Olha só, 3, 2, 1 e... Destransformar! Transformar! Tentáculo! Ih, tentáculo na cara! Cara, eu sou simbiôntico, é uma bosta, cara! Não, não, não! Vamos ser sinceros, né, galera? O Veno, ele é tão legal, mas o usuário dele aqui, ó! Meu Deus do céu! Cara, você é o pior hospedeiro homem-aranhanístico simbiôntiquístico que existe, Fih! Cara, a culpa é minha! A culpa é minha que eu vim com uma simbiôntica e não tem nada! Tudo bem, Fih! Ó, não dá nem pra fazer um parkour aqui de brincadeira, galera! Olha isso, a gente é tão forte, mano! Que um pulo nosso já meio que atravessa tudo aqui o parkour da garrafa, né? Mas tudo bem, cara! Vamos lá então pra próxima garrafa, galera! Já enfrentamos dois homem-aranhas! E se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui e querem mais vídeos como esse jogando com outros simbiôntes, cara, você tem que deixar o likezão aí e se inscrever, beleza? Enfim, galera, vamos passar pro próximo simbionte que é o Homem-Aranha! Ô, qual foi, cara? Foi, cara! Obedece às leis e vem comigo aqui, você tá roubando o tempo todo? Não, peraí, eu não tô roubando não, cara! O jogo deu a gente como meio que simbiôntes, velho! Tudo bem, mano! Se transforma! Se transforma! Meu Deus do céu! Fih, você sabe que o Homem-Aranha é esse aqui, Fih? Você sabe qual que é esse Homem-Aranha aqui, Fih? Meu Deus do céu! Eu não vou lutar contra ele, não, velho! Tudo bem, cara! Nesse caso, eu vou atacar ele com tudo que eu tenho! Já agarrei ele aqui, ó! E vou usar meus outros tentáculos pra acabar com ele! Mano, esse cara aqui, ele é poderoso, Fih! Ele é poderoso, tá ligado? Ai, queimou minha simbiôntes! Meu Deus do céu, Fih! A gente vai ter que ir no soco com ele mesmo! Galera, esse aqui é o Homem-Aranha com... É o espírito da vingança, mano! Ele pode usar o olhar da penitência na gente! É tipo o motoqueiro fantasma Homem-Aranha, tá ligado? Mano, é igualzinho o motoqueiro fantasma! Sorte que ele não conseguiu usar o poder máximo dele, porque ele pode ser meio que fraco nessa forma, mas se ele conseguir usar o olho dele em você, é porque eu acho que a sua simbiôntes, ela meio que protegeu você, mano! Verdade, mano! Talvez minha simbiôntes aqui, galera, não deixou ele olhar realmente no meu olho, né, cara? É verdade! E olha que a gente já cometeu meio que umas coisas meio malucas, né? Tipo derrotar os outros Homem-Aranha, então isso aí meio que ia me fazer cair realmente no olhar da penitência aqui, Fih! Mas tudo bem, ó! Vamos lá, então! Utilizando nossos tentáculos! E peraí, 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 Dono! O que foi? O que foi? Então, olha ali, Fih! Calma! A próxima garrafa parece que tem dois Homem-Aranhas, véi! Impossível! Não, não, não! Tô zoando! Calma! E parece que tem um Homem-Aranha que tem capa, véi! Tá vendo? Cara, vamos lá ver, vamos lá ver! Será que cada garrafa agora vai ter mais Homem-Aranha, véi? Mano, será que a partir das garrafas que a gente vai passando vai dificultando mais a parada? Com certeza, cara! Se agora já vai ter dois, na próxima vai ter três, depois quatro... Meu Deus do céu, tô com medo! Eu espero que você esteja errado nisso aí, mano! Mas tudo bem, vai na frente aí, meu parceiro! Pode ir na frente aí! Você é o vélo, né? Você nasceu o primeiro! Vai lá, vai lá! Para de bater em mim! Mano, que isso? Ele é o Homem-Aranha... Mano, é o Homem-Aranha com... A Joia do Tempo? Exatamente, ele tá com a capa do... Doutor Estranho! O único estranho que eu sei que tem aqui é você, rapaz! E você não é doutor que eu tô ligado! Então, meu parceiro, vai, 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 vai! Vamos acabar com ele! Nossa, eles realmente são mais fortes, Donnie! Cara, vai logo antes que eles param o tempo, mano! Ele tem 300 de vida, velho! Calma aí, cara! Ele tá com o olho de Agamotto, mano! Calma aí que é meio difícil de lutar com esse cara aqui, filho! Pelo amor... Vai, vai logo! Você que para de me atrapalhar, o maluco! Meu Deus do céu, galera! Tá, fiz aqui o meu machado simbióntico, filho! Não se preocupe! Vou mostrar pra vocês... Eu vou segurar um, eu vou segurar um! Beleza, segura um! Vou acabar com ele aqui que você que segurou! Beleza! Toma! Já acabei com o do tempo pra ele não conseguir voltar no tempo atrás, tá ligado? Agora! Vai, vai! Toma, toma, toma! Toma! Conseguimos, cara! Eu usei você como escudo e você matou eles! Olha que legal! Ai! Sai, cabeçudo! Seu pilantra, velho! Ô, mas pera aí! Você analisou uma outra coisa aqui também? Transformei rapidinho, enfim! Só pra você ver aqui, ó! Ó, se eu não me engano, em todas as garrafas que a gente passou, galera, tinha isso aqui, ó! Será que isso aqui é uma pista de um portal onde eles tenham vindo, né? Porque eu assisti aquele Homem-Aranha, Aranha Verso lá, tá ligado? Será que também tem, então, esse Aranha Verso vindo pra cá, nesse nosso... Nessa garrafa aqui? Não, não! Você tá de brincadeira! Você é idiota! Você é idiota ou você faz curso, cara? É óbvio! Você não viu que a gente já acabou de ver um motoqueiro fantasma e o Homem-Aranha? Tem, literalmente, o Homem-Aranha com a olho de Agamotto! Cara, a gente viu a Gwen, isso é a prova que o Multiverso tá aqui nessa garrafa, velho! É verdade, cara! Vou ter que comer um porquinho aqui em homenagem! Ô, mas pera aí, filho! Segura esse morchurão aí, filho! Ô, ô, se tá acontecendo isso, será então que tem meio que, talvez, um Venom-verso? Tipo, todos os simbiontes do Venom? Ou todos os do Carnage? Mano, cara, com certeza deve ter, velho! O Multiverso é muito grande, né, meu amigo? Ah, tudo bem, mano! Então é isso, né, galera? Se vocês querem um vídeo jogando com todos os Homem-Aranhas e tentando derrotar todos os simbiontes, velho! Ia ser legal também, hein? Mas tudo bem, ó! Deixa eu me transformar aqui, filho! Pra vir aí pra próxima garrafa aqui já, galera! Ô, até que a gente tá indo bem rápido nesse negócio! Oxê! Meu Deus, não! Ferrou, ferrou, mano! Por que que eu tô lento tão? Porque tem fogo aqui, cara! Nossa, o simbionte não gosta de fogo, velho! É uma garrafa que a gente tem desvantagem, mano! E tem dois Homem-Aranhas também, velho! Meu Deus do céu, galera! Olha isso, mano! Nossa, eu fico malzão, galera! Que isso, velho! Tá maluco? É porque, galera, meio que a fraqueza aqui dos simbiontes meio que é barulho, né? Alguns simbiontes e também o fogo, velho! Então, é, vai ser complicado, cara! Se bem que a gente pode usar o fogo aqui, ó! Isso é o Miles Morales, cara! Cuidado com ele! Não funcionou muito não, mano! O Miles é forte, cara! Então vai, cada um acaba com um, mano! Eu vou ficar de longe aqui, galera, pra não ficar muito perto desse fogo aqui, mano! Porque o Miles é inteligente, hein, mano! Já jogou a gente aqui na garrafa de fogo, pra gente ficar meio que mais devagar! Mas é mal sobre ele, que eu sou o carnês, meu parceiro! Aqui, ó! Ai, eu vou bater... Para de bater em mim, cara! Foi mal, cara! Você tá na frente, eu tô confundindo aqui pra saber qual que é o Miles! Para! Toma! Mano, eu vi você fazendo... Eu vi, cara! Foi mal, cara! Foi mal, foi mal! É que minha simbionte aqui, você tá ligado que... Ó, ó, ó aqui, ó! Ó, ó! Agora eu respeito você, Eduardo! Mas quando eu tô de carnês... Quando eu tô de carnês, não sou eu que me controla não, meu parceiro! Olha aí, olha aí! Sai fora, cara! Sai fora, você é maluco, mano! Vamos sair daqui logo, porque tá calor aqui! Vamos, vamos sair daqui, velho! Meu Deus, pior que não dá nem pra fazer parkour, galera! Que eu fico o meu maior ruimzão, mano! Vai ter que ser na prática simbiótica aqui mesmo, meu parceiro! Vamos sair fora desse jarro aqui, velho! Desse jarro aqui, meu Deus do céu! Nunca mais quero passar aqui, velho! Até agora foi o mais difícil! Ai, meu... Que isso? Cara, vai lá na frente! Calma, o que é aquilo ali? É um... É um Homem-Aranha... É... Da... Da Raze? O que é aquilo? Ele é RGB, mano! Ele tá brilhando, velho! Parece meu teclado, Fipe! Olha, meu Deus! Deixa eu passar esse negócio aqui, ó! Ô, rapaziada! Então, se eu... Cara, você nem consegue disfarçar que você não é um simbiótico! Ele é o carnificino e eu sou o VEDA! Meu Deus do céu! Vai, cara! Vamos brincar com esse rosinha aqui, ó! Esse roxinho aqui, filho! E você acaba com esse coloridão aí! Meu Deus do céu! Ele tá enforcando o bicho, filho! Ele tá enforcando o bicho! Eu tô segurando ele! Eu quero que ele fale pra mim! Por que que o amigo dele brilha? Cara! Mas é ele que tá brilhando, burro! Mas eu também quero saber por que ele brilha rosa! Foi, 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 foi! Cara, o que eu tava lutando... Eu acho que ele tinha uma habilidade especial! Ele ficava entrando debaixo da terra, filho! Que? Você não viu, não, ele ficava entrando aqui debaixo da terra, filho, enquanto você segurava o outro pelo pescoço, filho! Meu Deus do céu! Tá, mas calma aí, filho! Eu vou te mostrar o... Por que que o meu carnage, ele é mais poderoso do que o Venom, filho! Porque eu sou melhor no parkour! Vamos ver! Cara, eu duvido de você conseguir passar esse parkour aí, Paulinho! Ah, é? Ah, eu achei que você ia me bater, velho! Ah, cai! É, nem precisei bater! Ô, o... Ah, mano... Mano, aquele ali é muito difícil, velho! Ué, ué... Cara, tem um bolo! O bolo ali, ele atrapalha! Não pode ficar no shift no bolo, você entendeu? Mano, mas não é no bolo! Você tem que cair aqui, ó! Calma aí! Vai, vai você, vai você! Não, não... Cara, não dá! Não! Eu ainda caí em cima do bolo aqui, velho! Tamo junto, calma aí! Mano, que pilantra, velho! Não! Ah, mano... A vida me cobrou, velho! Te cobrou aqui, mas... Eu não serei cobrado! Beleza, passei! Aí, meu parceiro! Tá vendo só por que aqui, ó... O... 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 O carnage é mais poderoso do que o Venom, filho! Meu Deus, você tá passando vergonha aí, filho! Vende de simbionte logo! Vende de simbionte! O que você tá passando vergonha, meu parceirão? Ó, tô na frente aqui! Tô na frente! Esse aqui... Pior que a gente já passou por... Meu Deus do céu! Tô aqui já, cara! Oi, gente! Tudo bem? Somos Venom! Cara, o que é isso? Você não tá vendo esse Venom aí, não? É um Venom... Irmão, o que você fez, velho? Não sei também! Não me pergunte, velho! Eu botei no bolo! Não se preocupe! Mano! Ó, esse Venom aí, eu não sei se você percebeu, mas é um Venom simbionte! Ele... Peraí, ele é um Venom-aranha? É! Olha lá, olha lá! Eu vou lutar com ele, velho! É com o traje do Venom, mano! Olha que pilantra, galera! Me ajuda, me ajuda! Meu simbionte saiu, velho! Me ajuda! Meu Deus, você perdeu o tempo! Meu Deus do céu, velho! Caraca! É o Homem-Aranha do Homem-Aranha 2 e o Venom! O que é isso, velho? Cara, você tá contra mim, mano? Você jogou seu simbionte nesse Venom aí, filho? Não, não, não! Eu não joguei, não, cara! Isso daí é outro multiverso, velho! Que é outro multiverso aí, meu pai? Outro multiverso... Fim, eu tô achando que esse negócio aqui foi um combinado seu com os outros Homem-Aranhas pra você tentar derrotar o Carleje! Você tá louco, cara? Você tá louco? Se eu quisesse derrotar você, eu só acabava com você... Ô, baixinho! Ô, baixinho! Você quer me soltar aí, ô, baixinho? Cara, eu só acabo com você agora por respeito a gente, cara! A gente tem que terminar esse negócio aqui, velho! Ai, tudo bem, mano! Ó, a gente vai passar pro próximo aqui, mano! Essa aqui deve ser meio que a penúltima garrafa, galera! Porque aquela ali, ó, já é meio que com a paradinha do fim, né? Mas pera! Cara, ferrou, velho! Olha só! Temos aqui o Homem-Aranha 2099! Ele meio que comanda o multiverso, velho! É verdade, mano! O 2099, né? O Miguel, velho! Vamos acabar com ele aqui, então, velho! Já vou lutar com esse pilantra aqui, ó! Fiquei sabendo que ele é bem forte, mano! E, galera, olha a curiosidade do Miguel! Eu acho que ele não tem poderes anacnites, sabia isso? Que? Como assim, mano? É, tipo assim, alguns, né? No caso, eu não sei... Eu não sei muito bem a história dele, mas eu acho que ele não consegue agarrar nas paredes, sabia? Tipo, ele usa a própria força física, mano, pra você ter ideia! Caraca! Então, não! Então, ele é mais... É por isso que ele é fortão, tá ligado? Em comparação aos outros... Vai, calma aí! Vamos acabar com esse Homem-Aranha esquisito aqui, que eu não sei nem qual que é esse Homem-Aranha aqui, ó! Top, 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 top! Acaba com o Homem-Aranha! Acaba com o Homem-Aranha! Acaba com o Homem-Aranha! Cara, eu não sou nada de Homem-Aranha! Você que mais parece o Homem-Aranha aqui, velho! Cara, ué, você parece aquele Homem-Aranha lá que é o Noir, filho? Noir? Tem um traje... Talvez eu pareça! É, talvez eu pareça! Cara, pera aí, pera aí! É a última garrafa, mano! Meu Deus do céu, velho! Enfim, eu já desci e já tô aqui embaixo, mano! Nossa, por que que eu tô zoado? Caraca! Eu tô todo zoado, velho! Você passou pelo fogo, tem uma lava aqui perto, mano! Eu senti aqui que eu me senti no... Ou será que é o traje desses caras aqui, mano? Porque eu acho que esses trajes aqui são os mais fortes, mano! O traje Iron Spider, mano! Caraca, galera! Vai ter que ser, mano! Eu arrebento esse cara aqui e você arrebenta o outro aí, beleza? Meu Deus do céu! Ele são o homem-aranha de ferro de outras realidades, mano! Exatamente, mano! Eu sou o homem-aranha de ferro, galera! Caraca, esses trajes aqui são uns rivistas e legais! Bom, já acabei com um! E agora a gente vem aqui e finaliza o outro nesse jeito! Pau, 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 pau! O combo dos simbióticos! Foi! E foi, mano! Só pra ver se realmente tem alguma coisa aqui, galera! Eu acho que realmente não tem mais nada, mano! E eu acho que a gente meio que zerou essa garrafa de simbióticos, mano! Caraca, mano, conseguimos Temos aqui até um bolinho pra gente comer aqui, ó Beleza Ajuda eu aí, cara, minha simbiote acabou, mano Minha simbiote acabou, cara, calma aí, só um minuto Ai Peraí, consegui, consegui Não, mano, não, você não fez isso, velho Cara, minha simbiote é maluca, velho Minha simbiote é doida Você é idiota, peraí, tem um botão aqui que eu clico, ó, aqui Ai, boba Mano, minha simbiote é maluca, ela cresce e cai lá pra baixo do nada, velho Meu Deus do céu, filho Tá vendo, a minha é melhor mesmo, filho Meu Deus do céu, filho, tô vendo aí mesmo que a sua é melhor, filho Meu Deus do céu Mas é isso, galera, comenta aqui embaixo qual dessas simbiotes você gostaria de obter ela aí, filho Pra meio que passar por esse desafio E se vocês querem mais vídeos aqui presos em uma garrafa como simbiote Não esquece de deixar o like, ai, ai De se inscrever aí no canal e também de passar lá no canal do Venom, né, Doni É, eu mesmo, Venom Donatello É isso, galera, valeu, falou e foi